Vamos cantar, vamos cantar O pessoal que tá em casa e conhece Canta com a gente, tá? Ajuda a gente a cantar Ando devagar, porque já tive pressa E levo esse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte e mais feliz Quem sabe, só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente E eu vou Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E no outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas e as manhas Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Ando devagar Porque já tive prece Levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz É preciso paz pra poder sorrir É preciso paz pra poder sorrir É preciso paz pra poder sorrir O que é isso?